Hoje a gente está vivendo, sabe, quase que um momento de pleno emprego no país, mas eu lembro em 1966, eu fiquei um ano e meio desempregado, eu andava 18 quilômetros a pé para procurar o maldito emprego e ficava na porta de uma fábrica das 8 da manhã, aí do adaptado para o chefe dizer assim para mim, não tem vaga. Ele poderia ter dito a hora que eu cheguei, mas ele dizia duas horas. O meu pé já tinha inchado, eu ia até tirar do sapato, depois não conseguia mais colocar o pé dentro do sapato, vinha a pé xingando Deus e o mundo. Chegava em casa e ainda brigava com o meu irmão, mas eu não perdi a esperança. Eu achava que no dia seguinte eu ia arrumar e no dia seguinte eu ia ter. Foi um ano e meio e eu, sinceramente, não jogava a culpa em ninguém. Eu achava que eu tinha que encontrar um emprego. Encontrei, sabe, encontrei em 1965 emprego na Vilares, trabalhei 17 anos. As oportunidades que o jovem tem de estudar hoje nós nunca tivemos nesse país. Falta fazer muito para a educação? Falta. Mas nós nunca tivemos nesse país. Sabe? A quantidade de oportunidades que foram criadas para o povo brasileiro, para o microempreendedor, sabe, para o cidadão que vende cachorro quente, que vende pipoca, ou seja, que ele pode se legalizar e ser formalizado, ter direito de pagar a presidência, ter direito a um auxílio-doença. Eu não esqueço uma coisa, uma coisa banal que eu não falo. Quando eu cheguei na presidência, os principais jornais populares no país, todos os bichos tampavam manchetes, fila no INSS, biga no INSS, sabe? Tem gente que guarda fila para vender o lugar, não sei das quantas. Faz quantos anos que ninguém ouve falar em fila do INSS? Acabou. Acabou. Eu lembro que uma perícia médica demorava nove meses nesse país. Hoje ela é marcada, sabe, num call center. É só discar 135 e você, sabe, se informa o que você quiser e você marca a tua consulta. Então as coisas mudaram. E mudaram bastante agora. Tem que mudar mais que tem. E o ser humano tem que mudar a vida inteira. Sabe? A cada década tem que ter uma revolução de alguma coisa num país para a gente poder ir melhorando a vida de todo mundo. Todo mundo quer trabalhar melhor, ganhar melhor, morar melhor, namorar melhor, estudar melhor. Todo mundo quer melhor. Agora, ao invés de reclamar, dê a sua contribuição. Faça o que você acha que o Brasil precisa que você faça. Porque eu vou repetir para vocês uma coisa que eu digo sempre. O político que você quer não está dentro de mim. Pode estar dentro de você. Então, se descubra. E vá à luta, meu filho.